Agora, o senhor falou de porte de arma, como funciona isso na guarda? Então, o guarda tem, logicamente, a gente já falou, o porte de arma durante o serviço dele, mas ele pode levar esse armamento para casa, portar, o armamento é cautelado? O armamento é cautelado, tá? E agora, se você também tiver sua arma, você vai poder adquirir sua arma, você também pode portar a sua, é perfeitamente possível você ter sua arma. Geralmente, as pessoas fazem essa cautela, e a instituição é bem cuidadosa com isso, né? Geralmente, tem vistorias, e aí todo efetivo, ele é acionado para levar a sua arma, para ver se você está fazendo a manutenção dela, se você está limpando a sua arma, se ela está em condição de uso, porque se você não fizer essa manutenção, você vai precisar utilizar e vai dar pane. Agora, esse porte, ele é municipal, né, professor? Estadual. Ela é estadual. Estadual. Então, o guarda, se ele for viajar para um outro município, ele pode... Perfeitamente. A gente pode, né, no início era municipal, aí eles depois... É tudo uma evolução, foi o que você estava falando, a guarda já está evoluindo muito, isso é muito bacana, né? No início era municipal, depois ficou para os municípios que fazem fronteira com Boa Vista. Posteriormente passou para ser estadual, né? Tanto que, às vezes, né, a gente é acionado, por exemplo, na época da Semana Santa, tem um evento em Mucajaí. Sim. E a guarda vai lá. A gente é acionado e a nossa guarda vai lá para prestar esse apoio com os guardas de lá, né? Que também são nossos amigos, que fazem cursos aqui e tal. E aí a gente vai lá e presta esse serviço lá. E tudo autorizado pela Polícia Federal, né? Foi um processo bem longo, bem longo mesmo, mas alguns guardas aí encabeçaram e conseguiram, né, agilizar essa situação para a gente. Então, hoje em dia, a gente já consegue num trâmite até mais celere e é isso. A gente já consegue num trâmite até mais celere e é isso.